Nesse momento de profunda tristeza e dor que comete não só a nós do Centro Tecnologia, mas como toda a comunidade, acredito, do Rio Grande do Sul, gostaríamos de externar nossos sinceros sentimentos a todos inutados que de uma maneira direta ou indiretamente atinja todos nós. Acredito que essa dor só com o tempo poderá ser suplantada de uma maneira parcial, de uma maneira íntegra, de uma maneira que nem o tempo conseguirá pagar. Temos que dar tempo ao tempo e nos associarmos a todas as pessoas inutadas para poder amenizar o sofrimento delas.